Eu sou fã demais do Bruce Lee. Clicaram no gênio. A arte marciais entrou no meu cérebro, na minha mente, no meu coração e no meu sangue. Eu acho que foi através do Bruce Lee. Eu assisti todos os filmes de Bruce Lee umas 10 vezes. Meu nome é Maria Aparecida de Lima Bezerra, tenho 57 anos, trabalho como diarista de segunda a sexta. E aos fins de semana eu dou aula de sumô para as crianças de 5 anos a 14 anos. Ah, eu não quero que meu filho lute e faça esporte de gordo. O profissional, sim, é esporte só para gordos, acima de 140 quilos. Mas nós somos amadores, sim. Nós temos peso leve, médio e forte. Infelizmente, o esporte amador, o sumô brasileiro, não rola grana nenhuma. Nós técnicos, professores, o diretor, são todos voluntários. Você não empurra o adversário assim, você empurra o adversário olhando para ele. Presta bem atenção. O lutador de sumô, porque bateu, bateu. E daí, meu, vai também do mesmo jeito. Quem tem garra em qualquer esporte, ela vai e mete a cara. Ela apanha, mas ela mete a cara e ela vai lá. Os últimos tempos, é a minha vida. Eu amanheço o dia, eu trabalho com toda a tensão, preocupação sobre o sumô. Eu durmo pensando como que eu posso corrigir eles na próxima aula. E isso eu analiso a semana inteira. Para quando chegar no sábado e no domingo, eu aplicar para eles. Quando eles brigam entre eles, eu sou psicóloga, eu sou mãe. Tem hora que eu tenho que abraçar um, porque brigou com o outro. Abraço um, acarinho o outro, eu aparto a briga. Esse é o trabalho de uma técnica de esporte. Morreu cinco patrão na minha mão. O último que faleceu na década de 90, dormiu e não acordou. A caixão é mais diferente. Diferente por quê? Porque você tem que correr atrás, jogar o laço. O gato não. O gato você põe a armadilha, põe a comidinha lá dentro, ele entrou, você pega de boa. Apesar que cada caso é um caso, né? Tem lugar que dá para você pegar com a rede. O gato você põe a armadilha, põe a armadilha, põe a armadilha.